Aqui moça, você sabe onde está o sabonete líquido? Cida, minha diarista, você aqui? Que ótimo, você vai me ajudar aqui a fazer pão pra hoje! Que diarista o que menina? Aqui tem diarista, que não é Maria Aparecida Pérez aqui? Aqui eu sou repositora aqui nas minhas horas vagas do supermercado. Eu em diarista. Eu e Cida? É Cida, minha diarista, não é não? O diarista, você está precisando de ajuda? Estou, Cida, estou precisando de ajuda para pegar um produto. Não é Cida, não, Maria Aparecida. Vou te contar, hein? Olha, a pessoa está precisando de ajuda, senhora. Você não sabe aonde que tem o sabonete líquido. Sabonete líquido? É. Vou lá mostrar pra senhora. Tá, obrigada. Me acompanha, minha senhora. Diarista. Ah, é aqui? É isso, senhora. Muito obrigada. Por nada. Patroa, patroa, patroa. É. Patroa? Deixa a BC pra eu poder ir lá fazer a pachina. Não, olha só, aqui eu sou cliente do supermercado. Eu não sou sua patroa aqui. Estou chateada? Aqui eu sou repositora nas horas d'água. Eles não podem saber que eu sou diarista. Não, mas então, aqui eu sou cliente. Eu não quero saber de diário nenhuma, não, tá? Quero saber de diário nenhuma, tá? Repositora. Eu, hein? Entra!